Vai ver na fita, moleque, o bagulho é louco E ela é tipo Jack, com gelo de coco Única, gostosa, alucina, chapa o globo Minha sina fogosa, virou música, ela é fogo Ainda sinto o gosto, safado do seu beijo Só eu consigo discernir se olhar de desejo Desvendei seus mistérios, cancelei seus critérios De querer homem sério, oh, fala sério Eu um pouco problemático, meio fantástico, sarcástico Todo seu e você, toda minha, como o céu é da lua Mão na cintura, minha boca na sua, e eu tão na tua Dona Maria, sua filha tá bem Se eu tô com ela, eu também tô E que os anjos digam amém Que seja eterno esse nosso amor Não acredito em destino, não acredito em acaso Quero você comigo, contigo eu caso Deus te fez linda e tatuada projetada Pro vagabundo tatuado Então chama fio, vou te levar pro rio Primeira vontade que você me pediu Mas prefiro um fundo de um fundo de fio Depois você tá ligado é só gemidos com arrepio Lua de mel no México arriba Pra esquentar tequila, alegre e feliz vai virar comida Mexicana do Paulista, vem Porque eu quero, você quer também Escolhi você e fechei a porta do harem, vai Dona Maria, sua filha tá bem Se eu tô com ela, eu também tô E que os anjos digam amém Que seja eterno esse nosso amor Dona Maria, sua filha tá bem Se eu tô com ela, eu também tô E que os anjos digam amém Que seja eterno esse nosso amor Demorei tanto pra te encontrar Alucinei, perdi o ar Red Bull, seu beijo me faz voar Ah, 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 seu jeito me faz ficar Tipo Lego, peça de encaixar Com você não dá vontade de parar Ah, 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 tava na pista Disposto sem querer alguém Mas se não for minha, não será de ninguém Entre goles, olhares, decotes, banjares Entrou na minha vida, respirei novos ares Conheci novos bares, ela me faz chapar Escorpiana, perigosa Tipo Fena de Iberamar Carga explosiva e dura de matar O fogo dela é insaciável Incomparável, impossível de apagar Dona Maria, sua filha tá bem Se eu tô com ela, eu também tô E que os anjos digam amém Que seja eterno esse nosso amor Dona Maria, sua filha tá bem Se eu tô com ela, eu também tô E que os anjos digam amém Que seja eterno esse nosso amor E que os anjos digam amém Que seja eterno esse negócio